Fala-me de ti Deixa-me saber o que restou Ainda estou aqui Deixa-me dizer-te o que mudou É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passar e eu sem te esquecer Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Fala-me de ti Fala-me de ti Deixa-me saber o que restou Ainda estou aqui Deixa-me dizer-te o que mudou É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passar e eu sem te esquecer Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Fala-me de ti Fala-me de ti Fala-me de ti Hoje vi tudo o que muda já não volta Pisei o risco mas nem percorri a rota Estou numa busca mas nem procura respostas Não voltas As noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passar e eu sem te esquecer Mas fala-me de ti Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Fala-me de ti Fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Deixa-me saber o que restou Ainda estou aqui Deixa-me dizer-te o que mudou É que as noites são mais longas e eu sem perceber Os dias a passar e eu sem te esquecer Mas fala-me de ti Deixa-me saber o que faltou Fala-me de ti De ti De ti De ti Fala-me de ti De ti De ti De ti Fala-me de ti Fala-me de ti Obrigado.